Às vezes fico pensando O que vem por nosso amor Que está tão desligado A sua noite inteira acordado Sem sentir o seu calor Você dorme e esquece que eu existo Olhando em você eu fico Esperando pra me fazer carinho Amanhece, você sai com um simples beijo Não satisfaz meus desejos E eu grito outra vez sozinho Você dorme e esquece que eu existo Olhando em você eu fico Esperando pra me fazer carinho Amanhece, você sai com um simples beijo Não satisfaz meus desejos E eu grito outra vez sozinho Que firme e esquece que eu existo Amém.